Eu passei por três ou quatro praças de pedágio. Numa delas, eu fiquei impressionado, perto de Félix Santana, com a quantidade de irmãos e irmãos nossos correndo um sol para vender uma coisinha ali para tentar levar o mundo para casa. É o que eles estão chamando de urbanização da economia. Ou seja, o Brasil está hoje com 41 milhões e 800 mil pessoas na informalidade. 41 milhões e 800 mil. Só para vocês terem uma ideia, quando a Dilma caiu, o Brasil tinha 53 milhões de carteiras assinadas. Hoje nós estamos com 32 milhões de carteiras assinadas. Isso é devastador do que está acontecendo sobre o visto do macroeconômico e quando desce para a vida real do povo nesse aspecto. Qual é a consequência rápida disso? 63 milhões e 500 mil brasileiros, irmãos e irmãs nossas, partes que estão nesse auditório, não precisa se sentir mal, estão com o lobo sujo nesse recém. E não será. Vai baixar a mão você e fica. E cada um se sentindo pior dos outros, pior das mulheres. Só que não é culpa da pessoa. Isso que a gente fica imaginando que é culpa da gente, mas não é. É um problema macroeconômico. Se fosse dois mil anos, três mil anos de pessoas, tudo bem que tem dois, três, quatro mil anos de pessoas, com problema de educação financeira, com previdência, com processo de consumo de ciclo de vida, com a perna, com a perna, com a perna, com a perna aceita, com o povo de conhecimento. É a política de juros altos que se cumprir e faz a política por causa. A economia real não é o valor. Quer ver como é sempre a gente entender se deve direito? Se o governo para por um papel mais venda do que o lucro crédito dos negócios da economia real, a economia para. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar uma bolsa, num balcão de comércio, numa indústria, para um filho de trabalhar, de sacrificar, de exportar, de uma confusão de fiscal, de um sacrifício e tal? Aí eu tiro um número menor do que eu teria se eu botasse o dinheiro na bolesa do banco, na aplicação financeira. Porém, se eu não tenho dinheiro, que é a extensa realidade brasileira, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para botar no negócio de investimento que eu juntei para pagar o banco? Isso é o que está acontecendo com o Brasil. O nosso país tem que o juro, hoje, que é o menor juro da história, a velha esquerda fica sangrada porque eu sou obrigado a falar a verdade, assim, é meu compromisso. Às vezes eu derroito, mas vai pelo respeito. Então, o público da América está com vítima ali, o caso que pula o seguinte, a esquerda passou a 14 anos, no Brasil pagou os maiores juros do mundo, o Bolsonaro em 7 meses está com os menores juros da história do Brasil. Lamento. Não gosto nem do vítima do governo Bolsonaro, só através do desastre, mas para a lareza que é preciso. Só que ainda é o juro mais alto do mundo. Está o menor testando do Brasil, mas ainda é o maior juro do mundo. Sabe quanto é o juro do Brasil hoje? Por baixo, 42%. Me diga, meu irmão, qual é o comércio que dá 42% de lucro no capital? Qual é a roça que dá 42% de lucro no capital? Qual é o custo de lucro? Aí vem a indigração, tem o plano anal, o empresarial. Nos últimos três anos, e está piorando muito, o Brasil fechou 13 mil custos. A grande demanda do Rio de Janeiro brasileiro é sim, aí fica sinistralizado. Todo mundo lá do Ceará pega, vai para o custo para cá, vai para o custo para cá e tal. Quando o Brasil fechou, nos últimos três anos, 13 mil custos. 220 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil nos últimos três anos. Então, é devastador, sou por isso, também empresarial e econômico, e nós chegamos em uma situação em que a gente tem que resolver o problema. Definitivamente, o problema tem saída, tem jeito, mas definitivamente, se você não fizer o que é que nós, o que é o comércio, você tem que ir para o norte, e ir para o sul. Não há a menor chance de você ser dado no norte, no pelo sul. A não ser na terra. Porque aí você volta na terra todo dia, chega do outro lado, mas não é o caso do Brasil. O que é que eu quero dizer? O diagnóstico é o seguinte, o Brasil está proibido de crescer, porque o crescimento econômico não é que você precisa de conversa fiada, de ideologia e tal. Claro que a ideologia guia os valores, mas o crescimento econômico, no caso, do Brasil, especialmente, é consequência de quatro motores. Todos os quatro estão bifando. Faz tempo que levar esses quatro motores para a oficina, e eu acho que é coisa que dá o passo. Seja que dá o passo, não dá o quadrinho. Porque, gripe ou não, não é negócio de trocar uma porta não. Os quatro motores estão em estado de um jeito que eu nunca vi na história, nem na literatura. Primeiro motor, também ninguém precisa ser com a vista, nem de nós, para entender. Todo mundo entende, entender, entender, entender. Primeiro motor da economia crescer, o consumo das famílias. Óbvio, porque se as famílias consomem, o comércio vende. se o comércio vende, ele comendo da indústria. Se a indústria vende, ela é comendo da matéria-prima, já está agitando a gira. Então, o consumo das famílias no Brasil é responsável por 60% do crescimento econômico, quando ele acontece, aquele 2%, o que talvez muitos terem muitas aparecidas quando ele vem, mas é assim, é para não crescer 2 e sim de 14 mais lágrimas. É como se você tivesse descido um estudo de 14 degraus e vai sumir 2. Você ainda dá 12 degraus a mais e a vida tem 14. Vocês veem a tragédia que nós estamos vivendo. Então, vejam, o consumo da sua vida responde por 60% do crescimento brasileiro quando ele acontece. Se eu na televisão, por isso que eu penso um pouco vocês, dando os números e o carinógico, se eu tenho o consumo colapsado, como é que vai ter crescimento? Por que ele está colapsado? Porque o consumo das famílias é uma variável de emprego, renda e crédito. 14 milhão de empregado, 43 milhão de informalidade, 63 milhão de renda em 12% e 73 milhão de renda em crédito. Portanto, o grande motor da economia, que é o consumo das famílias, tem que ser consertado. O emprego vem depois. O que a gente pode fazer em cima disso? consertar o crédito. E acredita que essa é a nova forma da escravidão. O mundo moderno não é só o Brasil. Eu não tenho para viver nessa tragédia. Aqui no Brasil está aqui a ser levada à ilésima potência. A nova escravidão é submeter as pessoas ao dovidamento. Porque, desgraçadamente, os bancos ganham frutos. Então, o histórico está todo sem pagar, está com o nome da SPC. Mas, todo dia, um brasileiro, 10 brasileiros, 100 brasileiros, mil brasileiros, vão dar para o Serasa para renegociar o que precisa assinar com a ficha de emprego. Acabando a ficha de emprego, ele pergunta se ele está com o banco sujo, e agora ele está no cadastro positivo, e ele tem que fazer um perco educativo com o filho, alguma coisa. Aí, você vai lá, faz o que? Negocia, paga uma prestação, paga duas, casca e fuga, juros, multa, com essa monetária, limpa o nome, faz a operação e depois cai de novo. O histórico é desse tamanho, é mais um fluxo, é um grande negócio, uma grande negociada com o sistema financeiro. E isso é possível, por quê? Porque o Brasil, criminosamente, logo, nos 15 anos, permitiu que 85 de cada 100 reais de predações financeiras fossem concentrados na mão de apenas 5 bancos. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, que é um país capitalista, 5 mil bancos competem. O que é competição do mundo com 5 mil bancos um contra o outro? É caçar o cliente de militarista que não é o Brasil, e juro. No Brasil, os 5 bancos que dominam em 35% do mercado, fazem um jantar de 6 de cerveja em São Paulo, depois da volta da Féu, vai para ele comigo, as tarifas são tudo igual, se acha ruim, vá para o vizinho. Chega lá no vizinho, acha ruim, vá para o vizinho. Os 5, mandam o 5, acerta as tarifas, acerta o julho, e acabou. Eu sou do Ramos, o ministro da Fazenda, eu sei bastante bem que se você assumisse a presença de um compromisso que consegue para isso, você pega o Brasil na Caixa e chama os credores, os depredores, chama os credores, negocia com eles um desconto que no Serasa, no Leão do Serasa, dá 90% de desconto. Está no avulso, chega, sem proteção de nada, ninguém se espera para domilhar, o Serasa abertura 90% muitas vezes. Mas o Cabana tem um 10% para dar a vista, aí o tema é uma oportunidade. Que tal a gente mudar o topo do Brasil para negociar com os credores esse 90%, 91, 92, de desconto, e financiar 36 vezes por 10%, cobrando juros de 300% para o juros de vinhos. O banco enche a seu balanço de lucro, ganha muito dinheiro e a gente consegue o motor da economia de trás para diante. O crédito, que aí começa a ativar a economia, começam a aparecer os empregos a rendição. Segundo motor, investimento empresarial. O banco também tem que ser a economista para entender. Para eu crescer, eu preciso que a roça tenha uma roça nova que não fecha a outra. Para eu crescer, eu preciso abrir uma loja nova que a outra não fecha. Para eu crescer, eu preciso abrir uma indústria nova que a outra não fecha. E fazer uma roça nova, um comércio novo, uma indústria nova, exige investimento. Porém, hoje o Brasil tem dois problemas. O primeiro problema, o derivado daquele primeiro botão das famílias, é que o investimento existente hoje no Brasil está em prejuízo. Porque a indústria brasileira está ocupando apenas 66% da sua capacidade de produzir. Ou seja, se a gente tiver capacidade de produzir seis geladeiras, nós estamos produzindo só 66. Alguém aqui pense que vai ter um investimento agronólico, a falta de geladeira, se a falta que tem hoje capaz de produzir seis, só para tanto quanto ele vender, 66, não vai ter investimento para fazer outra forma. É simples entender. E não tem porquê, porque o mesmo fenômeno das famílias que é o superendividamento empresarial. Quer ver, vocês conversam aqui com os comerciais no estado da região para ver o nível de endividamento sem precedentes na história do Brasil. Por quê? Porque nós passamos 30 anos impondo a economia que é o Brasil. é o Brasil as piores caixas de julho do mundo. E aí agora chegou no limite final que não tem saída. E o governo simplesmente só baixou a SELIC. Mas fazer alguma coisa no spread de vantagem agravar a competição, estimular outros na cadeia de financiamento, o governo simplesmente está fazendo o oposto. Descapitalizando a taxa econômica, descapitalizando o BNDES para entregar o resto de para apenas preibamos para o Itaú. Itaú é o seu para o Itaú. Para o Itaú.